Eu gostava de pensar que o romance estava fora de lugar na medida em que tinha a capacidade de surpreender, ou seja, que não fosse apenas mais um romance, em que o leitor ao ler ou ao viajar ao longo das 200 e tais páginas fosse encontrar aquilo que já sabia, aquilo que já conhecia, aquilo não só que os outros tinham de feito, porque essa é uma das questões, para que escrever se estiver a escrever o mesmo que as outras pessoas já escreveram? Eu acho que essa é a primeira questão que as pessoas devem colocar, mas também surpreender no sentido em que a pessoa olha para o texto ou que possa olhar para o texto, ou pelo menos eu tenho sempre essa preocupação, que a pessoa possa olhar para o texto ou possa ler o texto e tentar perceber, há aqui qualquer coisa que funcione, mas eu não sei o quê. E eu acho que quando o leitor tem essa sensação de eu gosto deste texto, este texto tem a capacidade de me provocar, mas eu não sei porquê que isso acontece, eu acho que aí nós estamos no lugar do surpreendente.